E aí pessoal, meu nome é Victor Ramachuk, eu sou professor de Concept Charge aqui da Revolution e hoje eu vou dar um feedback aqui no trabalho da Mônica. E aqui no trabalho da Mônica, o que está acontecendo aqui é um problema de perspectiva também, porque aqui você tem esse chão, ele é... dá para perceber que ele está caminhando nessa direção aqui. Deixa eu pegar uma linha vermelha para vocês darem uma olhada. Ele vem nessa direção aqui. Se a gente pensar nas linhas paralelas, né? As linhas que são uma seguindo a mesma direção da outra, vocês vão perceber que ele está meio que fazendo esse caminho. E o que acontece é que você acabou... Os personagens estão apontando para aquele lado, estão indo para esse lado aqui, só que você fez com que essas árvores aqui, elas ficassem... elas estivessem vindo na nossa direção. É como se esse caminho a gente estivesse fazendo isso aqui, para a nossa direção, né? Indo para o nosso lado aqui. Então, na verdade, talvez a melhor ideia para essa composição seria a gente estar olhando um pouco mais de cima. Quer ver? Eu vou fazer bem rapidinho um esboço mesmo de como que poderia consertar a perspectiva, né? E a direção dessa... Vou deixar tudo um pouco mais escuro. Eu sempre começo um pouquinho mais escuro, a tela não 100% branco. E aqui eu poderia... Eu vou colocar bem simples. Então, os personagens nossos vão ser uns retângulos, mais de cima, assim. Então, o personagem que está ali atrás... A gente vai fazer essa sombra, já que você estava fazendo, né? Como se fosse uma floresta meio... escura, uma coisa meio... Meio de terror, assim. Beleza, os personagens estão andando aqui, né? Então, dá para até blocar um pouco melhor. E agora, esse caminho, a gente vai estar vendo ele indo lá atrás, as árvores vindo aqui. E essa árvore, nessa direção, ao invés de fazer simétrico aqui, uma árvore desse lado e outra do outro, né? Porque aqui dá a impressão de que a gente teria que estar começando bem do meio, assim. Mas não é essa a direção, né? A direção que eles estão vindo é daqui, assim. É para esse lado. Então, o que eu faria é... Faz as árvores que nem você fez ali em volta naquela sua versão. Então, você faz umas árvores aqui em volta deles. Só que aqui, a partir daqui, a gente começa a ver as árvores mais de cima, ó. Então, eu vou começar a ver as árvores vindo na direção da câmera. É uma coisa meio... É um ângulo meio complicado de fazer, não é muito simples. Mas, é uma coisa que eu acho que é mais próximo, talvez, da impressão que você quis passar. Então, a árvore vindo de baixo para cima, assim, pode até... Depende do quanto você quer exagerar esse ângulo, né? A distorção da câmera, né? Se a câmera for mais aberta, mais fechada, ela vai distorcer mais. Quanto mais desce lá para baixo a árvore, né? E aqui, a gente poderia ver bem próximo da gente, igual aquelas que você fez, mais próximas, né? A gente poderia ver bem próximo da gente uma que está aqui, assim, com um galho. Daí, é uma visão bem clássica até que tem, né? Você vê os personagens andando ali embaixo. Daí, tem um galho aqui com uma coruja ou um corvo aqui olhando, né? Para mostrar como se fosse o nosso ponto de vista aqui, né? A gente está perto ali desse... Está olhando de cima os personagens, né? Cuidado para... Eu até tinha feito as árvores em volta do personagem ali de trás, mas cuidado para ele não se confundir, né? Com as árvores ali atrás. Então, acho que essa aqui seria mais a direção. O caminho, ele vai fazer uma coisa mais para cá, né? Ele vai estar vindo nessa direção da flechinha aqui, né? E não vindo para a direção central da nossa tela mesmo. Então, é mais nesse sentido. Eu espero que você tenha entendido. A perspectiva está funcionando, ficou legal essa luz que você fez de fora. A perspectiva, digo, atmosférica, né? Ficou legal porque ficou cada vez mais claro, cada vez mais próximo dessa atmosfera verde que você criou. Agora, só essa perspectiva realmente, a geométrica aqui da câmera, a distorção de câmera, que não está encaixando direito. E é isso. Espero que você tenha entendido aqui o feedback. Eu acho que tem, é uma cena que tem um potencial bem legal para você conseguir umas câmeras bem interessantes, né? Aqui foi uma blocagem, mas dá para, se fizer com cuidado, usar umas referências, dá para você chegar em resultados bem mais interessantes ainda, né? Daí fazer essa luz que tem lá atrás, né? Ficar um pouco mais exagerado e tal. Então, tem bastante potencial para deixar bem interessante essa ideia aqui. Beleza? Então, é isso, Mônica. Espero que você tenha curtido aí o feedback, tenha entendido. Qualquer dúvida, posta aqui nos comentários. Se mais alguém quiser mandar trabalhos para crítica, veja aí a descrição do vídeo. Tem tudo certinho como fazer para postar ali, para publicar para a gente o seu trabalho. E é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho